Na terra curto e verde, cruzo e fixo No ar só penso na vela barba de Cristo Na terra uso chifre de ponte, no pet No aberto lembrar os versos da catequese Eu odeio voar, ninguém é teu da turbulência Eu odeio voar, até a porta do Papa é um beijo de língua Nas camisas fragmentam com Jesus taculito Voltam essas porra da rua por pedido Nada horrível, sudorese, pressão do ouvido Desgraça, boca branca, mão gelada, não vivimos Eu odeio voar, ninguém é teu da turbulência Eu odeio voar, até a porta do Papa é um beijo de língua Eu odeio voar, até a porta do Papa é um beijo de língua